Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E além de escolher onde curtir os dias de festa, os fulhões têm outra preocupação. Decidir qual fantasia vão usar. Mas fala sério, não é uma tarefa divertida? Fulhão que se preze, não fica sem uma fantasia para entrar no clima do carnaval. Além de divertir quem veste, as roupas coloridas e muitas vezes cheias de plumas e paetês, alegram salões. Por que você gosta de fantasiar? Ah, é do clima, né? Já é do clima, então eu já junto com o povo. Essa loja especializada aluga as roupas que são confeccionadas especialmente para essa data. E tem fantasia para todos os gostos e tamanhos. Todo mundo vem atrás, é criança e criança. Todo mundo quer sair fantasiado. Outra opção para curtir o carnaval são os itens individuais. Aqui tem colar havaiano, coroa, chapéu, máscaras e até uma gravata engraçada. O importante é usar itens coloridos, plumas e paetês e sair às ruas para curtir o carnaval. É tanta coisa que fica até difícil escolher, mas com criatividade e bom humor, não tem erro. César e a pequena Ana Carolina, por exemplo, já estão escolhendo os acessórios para os dias de folia. Um colarzinho havaiano, estava de bom tamanho já. Só um colarzinho, o colarzinho já está na mão. Coloca mais alguma coisa? Um chapéu, hein? Fica bom também. O chapéu está na mão. Já estava bom no carnaval já, agora é só curtir. Só falta a música. As espuminhas, os copos com pisca-pisca, perucas e os novos confetes são os produtos mais procurados esse ano. E nem é preciso gastar muito. Com apenas R$ 5,00, dá para sair pronto para os bailes. A partir de uma gravata de R$ 1,00, uma tiara de R$ 2,00, você com R$ 5,00 com certeza já está bem fantasiado. E aí E aí Tchau, tchau.